Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 4 de março, estamos aí iniciando mais uma semana, estamos na terceira semana da quaresma, iniciando essa semana na escuta da palavra de Deus, nesse tempo favorável, né? Quaresma é um tempo de conversão, eu tenho falado isso todos os dias, porque eu quero lembrar que o Senhor nos convida a uma mudança interior, não só no nosso coração, mas também nas nossas atitudes, nos nossos gestos, em tudo aquilo que nós somos convidados a viver. E lembrar que a cada dia devemos fazer novos propósitos nessa quaresma. Eu espero que você tenha escolhido qual vai ser a sua renúncia, o seu sacrifício, a sua abstinência nesse tempo para consagrar o Senhor e de verdade pedir a Ele que todos esses pequenos sacrifícios sejam para nós o caminho de santidade, para que possamos viver uma verdadeira paz, com um verdadeiro tempo de alegria por tocarmos na ressurreição do Senhor em nossas vidas. Também quero agradecer a todos aqueles que rezaram, que intercederam pelo nosso Festival de Jovens. Então foi um tempo muito abençoado por Deus aqui no Rio de Janeiro, a você que participou do festival conosco, que pôde beber das graças, desde a Santa Missa, da Eucaristia presidida, mas também das palestras, através das artes, das oficinas, dos momentos artísticos de louvor e também de confraternização. Então obrigado àqueles que rezaram, que carregaram, que nos ajudaram, aos jovens que participaram conosco, que é toda a nossa comunidade que se uniu em oração, de modo particular os irmãos aqui do Rio de Janeiro que carregaram de todo coração esse tempo da graça. E que Nosso Senhor, de fato, possa construir no coração desses jovens o desejo ardente de serem verdadeiros discípulos e missionários para a igreja, que os jovens sejam tocados nesse desejo ardoroso da evangelização. Hoje também, nesse dia 4 de março, a igreja celebra São Casimiro. Então, peçamos nesse dia a intercessão deste santo para cada um de nós. A liturgia da palavra nos apresenta hoje na primeira leitura retirada do segundo livro dos reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus, que tinha saído da Síria, tinha levado, cativa, uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã, Vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia, Quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, Sou Deus, porventura, que posso dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe, Por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para ele dizer, Vai lavar-te sete vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo, Eu pensava que ele sairia para me receber, e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Fafá não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, Lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. A leitura de hoje, ao ler, já me fiz um teatro na minha cabeça, imaginando a reação de Namã. Primeiro, a gente percebe que Namã era um homem muito estimado, muito considerado pelo seu povo, pelo rei. Era um valente guerreiro, mas sofria de uma enfermidade, tinha uma lepra. E graças à empregada, a mulher que trabalhava para a sua esposa, que percebeu a enfermidade, e que indicou que ele fosse procurar um rei, um homem que o curaria. E ele que vai, aceita, de fato, esse convite, vai até o rei, mas o rei fica indignado, se sentindo ameaçado, se sentindo como se ele quisesse comprá-lo. Mas lá havia um profeta, que era o profeta Eliseu. E quando soube que Namã estava lá e que o rei tinha rasgado as suas vestes, ele chama para curá-lo. E é interessante porque o senhor, quando ele quer realizar a sua cura, o senhor é muito simples, ele não precisa de grandes milagres e prodígio. Olha só, o que Eliseu, por intermédio de Deus, o profeta vai pedir a Namã de se lavar sete vezes. E Namã vai ficar indignado, porque ele esperava uma grande cura, né? Que Eliseu saísse, levantasse as mãos, colocasse as mãos sobre ele, fizesse grandes milagres e prodígios. Mas o que fez aqui a cura de Namã foi a obediência. Porque o que o profeta pediu foi apenas que ele se lavasse sete vezes. E ele vai rejeitar, porque ele estava esperando uma grande manifestação. E nós somos assim muitas vezes. Nós esperamos grandes sinais, milagres, prodígio, grande manifestação, que Deus nos fale na sua palavra, que Deus nos mostre sinal. Nós colocamos muitas vezes o senhor à prova. E o que o senhor nos pede simplesmente é um coração simples, pequeno e humilde. E sobretudo a obediência. E mesmo ele indignado, a sua comitiva, aqueles que estavam com ele, vai pedir a ele. Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, eu não faria? O que custa se lavar sete vezes? E ele, ao refletir de fato, vou obedecer. E por causa da sua obediência, ele fica curado. Ele se lava sete vezes. E como diz a palavra, a sua pele ficou como a de uma criança. Ele foi restituído. O senhor deu a ele a cura. Mas o que salvou Namã foi simplesmente a obediência. Se ele fosse guiado simplesmente pelo desejo de querer tocar no grande milagre de Deus que ele esperava. Talvez o seu orgulho não curaria o seu coração e não curaria, sobretudo, a sua enfermidade. Então, nessa liturgia de hoje, peçamos ao senhor uma graça de primeiro sermos obedientes à voz do senhor. E de nos deixarmos ser curados na simplicidade, nas pequenas coisas do dia a dia. Aqui era só para se lavar. Então, todas as vezes que o senhor nos pedir de dar passos em pequenas coisas, não temos uma resistência no nosso coração, mas ao contrário, nos lancemos assim como Namã fez no rio. O salmo de hoje é o salmo 41. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e desejo o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então, irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Então, o salmista de hoje vai nos apresentar a alma sedenta da presença de Deus. Ele começa aclamando, né? A nossa alma tem sede de Deus e deseja encontrar a sua face. E ele vai dizer que o Senhor é como essa água que purifica o nosso coração, assim como purificou na mão, mas que vem rigar a terra do nosso coração que está seco, que vem saciar a sede da nossa alma. O versículo 2 do salmo vai dizer a minha alma tem sede de Deus e desejo Deus vivo. Então, o salmista que vai dizer quando nós temos sede de Deus, nós devemos rapidamente procurar o Senhor, procurá-lo e encontrar na sua face essa fonte que preenche o nosso coração. Então, não tenhamos medo de descermos no mais profundo da nossa alma, do nosso coração e deixar que o próprio Deus venha saciar a nossa sede. Só o Senhor é capaz de saciar os vazios da nossa alma e do nosso coração. Muitas vezes queremos saciar a nossa sede através dos prazeres do mundo, através das coisas que são supérfluas, que nos faz apenas sentir prazeres de forma sensível. Mas Deus é muito mais profundo. Ele quer visitar o vazio do nosso coração com a sua presença. Ele quer nos fazer entender que a sua presença preenche mais profundamente a nossa alma. E o evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga, em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naman, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. O Evangelho de hoje é um convite a sairmos da nossa pátria, a sairmos da nossa zona de conforto e não termos medo de evangelizar ao longe. O Evangelho vai dizer que o profeta não é bem aceito na sua própria pátria, mas vai lembrar também dessa dimensão da cura do Senhor, a cura que o Senhor realiza no seu povo e não no seu povo, mas naqueles do qual nós somos chamados a serem enviados. E ele vai falar dessa cura que foi feita ao sírio, a Naamã, que foi através do profeta Eliseu, mas é o Senhor que vem realizar a cura e que apesar do Senhor não ser aceito e acolhido, ele continua a sua missão, ele não desiste, ele não se desanima. Todas as vezes que nós não fomos acolhidos no nosso meio, que nós temos às vezes boas intenções, nós queremos fazer uma grande evangelização, mas não sentimos acolhidos, não sentimos que a nossa palavra tem um valor, não se desanime, continua a missão. O Senhor te chama a evangelizar ao longe, o Senhor te chama a evangelizar de outras formas. Então nesse dia não tenhamos medo de nos lançarmos, mas com a certeza de que o Senhor nos quer a ir além, a ir longe, levar a palavra de Deus, assim como fez os santos. E nesse dia, como eu disse, a igreja celebra São Casimiro, que nasceu na Polônia em 1458 e morreu na Lituânia em 1484. Filho do rei da Polônia e da Lituânia, preferiu a humildade e a castidade perfeita no serviço de Deus e dos pobres, preferiu a glória do reino temporal. A seu exemplo, busquemos os caminhos de Deus e o serviço generoso aos irmãos e irmãs. Tenhamos uma bela semana, uma bela segunda-feira neste dia e que Deus os abençoe. Tchau.